Olá, tudo bem? Bem-vindo a esse canal. Mais uma vez, espero que você possa aprender com a aula de hoje, onde eu vou explicar os dois dedilhados mais úteis do mundo. Por que eles são os mais úteis do mundo? Eu vou explicar. Primeiramente, estudos de cognição musical na Inglaterra, Jones do Goda, que eu tenho estudado, que eu já estudei bastante até, eles falam que, para um músico ser expert, um nível muito avançado, que eu ainda estou longe disso, com certeza, mas estamos sempre buscando chegar lá, tem duas coisas essenciais que o músico tem que fazer bem, escala e arpejo. Eu sei que essas palavras dão calafrio em algumas pessoas, falam assim, mas eu odeio ficar treinando escala e arpejo, mas é uma realidade. É claro que uma tarefa do professor é fazer com que isso seja mais agradável também. Não precisa ser só aquela repetição massiva, excessante, é pensar o que isso vai agregar a você, como aluno, como estudante, e como fazer isso se tornar mais agradável. Então, eu, assim como você, imagino, também tenho resistência de querer estudar escala e arpejo, que é muito chato, mas eu tenho cada vez mais buscado formas de tornar isso agradável para mim, porque eu também treino isso, e para passar para os meus alunos, para poder se tornar agradável. Que é o que? Como vai tornar mais agradável? Vai tornar mais musical, mais interessante. E isso eu procuro fazer nas minhas aulas, que eu dou para os meus alunos, no meu curso, etc. Mas aqui eu quero te dizer desses dois dedilhados, que eu vou te passar uma dica essencial para você entender qual é o dedilhado que você vai poder ter como uma base para melhorar as suas escalas e os seus arpejos. Vou mostrar o primeiro. O primeiro é muito simples, o que todo mundo vai fazer, já fez na vida, faz bastante, mas talvez não faça com o metrônomo, por exemplo, que é isso aqui. Se isso não está bom, você não vai conseguir fazer uma escala completa. Porque isso aqui tem que estar firme, tem que estar bem colocado. Vamos deixar isso firme. Pega o metrônomo, marca lá 60, 100, escolha o tempo. Tem um vídeo que explica como fazer isso. Eu vou até fazer isso agora também. Tive essa ideia agora, falei, né? Por que não fazer? Em vez de falar, vai lá naquele vídeo. Não, vamos fazer aqui direto. Vou pegar meu celular, porque no meu celular tem um metrônomo com o tempo. Vou escolher aqui, vou colocar o tempo 120. Deixa eu marcar, 120. Então, tem um vídeo que eu explico como usar o metrônomo, etc. Então, já vou antecipar. Então, coloquei aqui 120 no meu metrônomo. Vou dar o play. Certo? Então, com esse ritmo, você pode fazer assim. Cada batida é uma nota. E aí, tocando. Tenta manter o som uniforme. Bem regular, ó. Não precisa ser muito forte. Tá vendo? Não precisa ser fortíssimo. Faz suave. E vai contando o metrônomo. Aí, você marca num relógio. Ah, já fiz durante um minuto, 120. Ou se vai rápido, 120, muda a velocidade. Aí, você pode colocar mais lento. Também, assim, ah, só acelerar, né? Pra ficar mais rápido. É uma opção também. Mas, fazer muito lento, tem gente que, mesmo tocando rápido, sabe tocar rápido, rápido, rápido. Mas, quando vai querer fazer lento demais, não consegue. É muito interessante isso. Eu vou explicar isso depois. Então, ó, vou colocar 60, metade da velocidade. Pra algumas pessoas que conseguiram fazer lento 120, fazer lento pode ser mais difícil até. Ó, 60. Ó, 1, começado. Juntinho, ó. Fica bem atento. É uma batida do metrônomo, ó. Ó. Esbarrei. Ó. Fica bem atento à batida do metrônomo. Por quê? Qual é a questão? Imagina só. É um movimento registual. Quando você vai fazer bater palma, né? Você vai bater palma rápido. Você faz como? Assim. É fácil, né? Precisa abrir muito a mão. Você vai fazer palma assim, rápido. Né? Você faz assim. Agora, quando você vai fazer lento, a tendência é, quem fez rápido só e não fez lento, é fazer o lento como assim. Ó. Fazendo 60, ó. Ó. Fica difícil. Por quê? Você tá matando o seu gesto. Quando você faz rápido, você faz isso. Ela é intermitente. Então, você teoricamente, pra fazer lento, você precisaria incluir mais gesto. Então, pra você fazer o lento assim, ó. É mais fácil. Você sente mais esses detalhes, né? O tempo entre as batidas. Do que se fizer assim, ó. Assim, você tem mais chance de errar, ó. Né? Você fica... Ai, peraí. Vai ser já ou não vai ser não? Eu não sei. Assim, ó. Fica mais orgânico. Mais corporal. Certo? Então, isso você reflete muito minuciosamente na mão. Se você toca rápido, né? Você vai lá... Vamos supor que seja no tempo. Porque, às vezes, nem está no tempo também, certo? Aí, você vai fazer lento. Você não consegue frear a sua mão. Então, você não freou. Você faz aqui, ó. Você tem internamente esse gesto mais prolongado. Mesmo que no detalhe. Ele não tá assim. Cã. Morto. Cã. 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 E tá. Cã. 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 Né? Ele tem uma onda mínima. E isso já faz muita diferença. Por isso, estudar no metodônomo lento também é muito vantajoso. Então, fazer esse exercício. Só esse exercício que eu te passei. Dormir e passo só para o meu redor. Fizer em 60, 50, 40. Faz 120, 150. Vai testando. Faz durante um minuto. Cada tempo desse. Isso vai melhorar. Faz durante uma semana. Vai melhorar muito a sua forma de tocar escalas. E agora, a segunda. O segundo dedilhado. Que é para arpejos. É muito simples. É isso aqui. Dó. Mi. Sol. Dó. E volta. Esse aqui é o arpejo com oitava. Você pode fazer ele assim. Mas esse aqui é o caso que eu quero passar para você agora. É esse. Cadê? Então, você faz essa outra. E a terceira posição é essa. Dó. Fá. Lá. Dó. Lá. Fá. Dó. Então, primeira posição. Dó. Dó. Sol. Dó. Sol. Mi. Dó. Segunda. Dó. Mi. Lá. Dó. Lá. Mi. Dó. Terceira. Dó. Dó. Fá. Lá. Dó. Lá. Fá. Dó. E pode voltar para o Dó, né? Ou ainda pode subir. Mas enfim. Então, se você fizer só essas três, já vai dar muito pano para a manga. Por exemplo. Vou fazer com 60 no metrônomo. Segunda. Terceira. E volta para o começo. Por quê? Porque isso aqui você já está fazendo um acorde. Está fazendo um acorde na segunda inversão e um acorde na primeira inversão e na segunda inversão. Que é o quê? Essa posição é o normal. É a posição de estrada fundamental. Se você faz ele assim, isso aqui vai ser a mesma posição que você estiver fazendo o Dó na segunda inversão. Então, se você faz essa outra aqui, que acabou ficando o Fá, você fizer ele aqui no Sol, você vai ter o Dó na segunda inversão. Então, isso aqui, ó. Tem que quitar mais a mão. Certo? É para essa percepção. Existem mais exercícios, claro, para aprofundar isso cada vez mais, né? Para reforçar as habilidades aí do aluno iniciante. Que em breve eu vou lançar um conteúdo sobre isso. Então, se você fizer esses três exercícios que eu te falei, esses dois que eu te falei, né? Da escala e do arpejo, que são três posições, né? Pensei em três. Com metrônomos em números diferentes durante um tempo. Mantenha isso durante uma semana. Você vai ver que vai mudar muito a sua escala. Imagina fazer durante dois meses. Vai mudar muito a sua escala. Então, esses exercícios que eu estou te passando gratuitamente para você poder treinar sozinho, né? E essa é a minha ideia aqui. Mas se você quiser ter um acompanhamento com o professor, tem meus cursos online. Para você entrar aqui na descrição dos vídeos, tem um material que organiza os estudos gratuitamente aqui do YouTube. E tem também meu curso online, onde você vai ter contato comigo diretamente como professor virtual para acompanhar os seus estudos com uma série de vídeos especiais de iniciante até intermediário. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com os amigos, deixe aqui seu comentário e se inscreva, caso não tenha se inscrito ainda. E se clicar no sininho, o YouTube vai te mandar uma notificação para o seu e-mail avisando quando vai ter vídeos novos aqui no canal sendo publicado. Porque eu estou publicando com uma ótima frequência, uma alta frequência. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Te espero lá. Tchau. Tchau. Tchau.